A Serra da Estrela e ao fundo... Muitas nuvens... Sempre acima das nuvens, aliás... Lá ao fundo... Zucaram-mulo... E pronto... Lá ao fundo, no fim, este caminho está a marmão, como era o lugar... Vá, unha, 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 unha... Vá, unha, 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 unha. Vá, este tipo é a baixar, não? Vá, um, 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 E aí E aí É boa E aí E aí E aí E aí E aí E aí